No vídeo de hoje a gente vai mostrar 5 formas de você potencializar o sabor da essência E no final do vídeo eu vou te mostrar um sexto jeito que é o jeito Illuminati Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo Fala Dunia, Guilherme Brito aqui de volta aí pra vocês com os vídeos no canal Pessoal, eu tinha gravado um vídeo perguntando se vocês queriam que eu voltasse Bastante gente disse que gostaria que eu voltasse, enfim, gosta do conteúdo, quer aprender um pouco mais, enfim Então, eu tinha falado que eu ia trazer a escola do Dunia Guilherme Pra esse tipo de vídeo eu preciso de um pouco mais de elaboração, um pouco mais de criatividade pra ficar algo bacana Então eu vou pedir pra vocês aguardarem só mais um pouco que logo logo eu vou trazer isso aí pra vocês De uma qualidade excelente pra todo mundo ficar aí a partir de tudo que dá pra aprender do mundo do Dunia Guilherme Mas sobre o tema de hoje, a gente vai fazer um top 5 Algumas maneiras de se potencializar o sabor da essência já são conhecidas Outras ainda não Então eu vou mostrar dos mais tradicionais até o mais diferenciado Que são maneiras inusitadas de se conseguir aumentar o sabor da essência durante a sessão Vamos pro top 1 Uma das maneiras mais conhecidas de você poder aumentar o sabor da essência é o famoso overpack Gui, o que é o overpack? O overpack, há muito tempo atrás, quando se fumava bastante miso, se fumava bastante alfáquer, duas maçãs, enfim O pessoal tinha aquela gana por sentir aquele sabor estrondoso, fazer bastante fumaça Sentir bem o sabor e fazer com que ele dure Porque como eram essências um pouco mais simples, a gente não tinha aquele hábito de fumar uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia Então o overpack trazia tudo isso, mesmo com as essências daquela época O overpack se resume em você literalmente encher o roche Encher o máximo que der de você encher o roche com bastante essência e prensar ela com o alumínio Que é, você coloca bastante essência, faz a floração, coloca três carvões Só que a dificuldade dessa maneira é que você tem que conseguir administrar muito bem o calor E tem que ter sim uma certa mão pra conseguir acertar a quantidade de essência, floração e etc Você precisa conhecer muito bem a essência que você está fumando Precisa conhecer muito bem o carvão que você está utilizando E o narguilha em si que você também está usando Então o que acontece? Você está fumando, sei lá, uma essência de duas maçãs Você vai fazer esse overpack, você vai sentir o sabor estourando Provavelmente muita gente que começou a fumar narguilha agora Dificilmente vai conseguir tragar Mas é sim uma forma muito bacana de se degustar uma essência O segundo tópico também é bastante conhecido É feito já por vários e vários canais Que é colocar o líquido de acordo com a essência que você está fumando no lugar da água Por exemplo, você está fumando uma essência de laranja Aí no lugar da água você coloca um suco natural de laranja Eu já queria até fazê-lo com suco de saquim Ou em outras situações eles fazem até um mix Por exemplo, colocam água e várias frutas picadas Que realçam sim o sabor Já foi comprovado em vários testes que fizeram Não tem uma explicação científica para isso, óbvio Mas muitas e muitas pessoas já fizeram o teste E falaram que realmente realçam o sabor É o segundo método Bem simples, bem fácil Você vai fumar uma essência de, sei lá, de melancia Coloca um suco de melancia no vaso E faz o teste E depois comenta aqui embaixo se deu certo ou não Fechou? O terceiro tópico O terceiro tópico é mais comum Mas dificilmente alguém faz Que é o quê? Ter um narguilha específico somente para um sabor de essência Um narguilha e um roche Então, por exemplo, você tem o seu narguilha Que você fuma várias e várias e várias essências E você tem um único narguilha exclusivo para você fumar, sei lá Menta, laranja, duas maçãs Eu, no caso, eu gosto muito de café com menta E gosto muito de duas maçãs Então eu tenho um narguilha só para duas maçãs Que nunca foi colocado outra essência naquilo narguilha E tenho outro narguilha que é só para café com menta Então, o quê que acontece? Pelo tempo que fuma, enfim Mesmo que você lave, o sabor fica impregnado O mais aconselhável é que esse narguilha que você vai utilizar Para fumar só uma essência Seja preferencialmente, vamos dizer, de madeira Porque a madeira absorve muito mais o sabor do que o metal O metal, basicamente, quando você lava sai Então, duas madeiras seriam indicadas Mas você pode fazer algumas adaptações Para conseguir chegar nesse nível, vamos dizer assim Como, por exemplo, substituir a downstain por algo de fibra de carbono Que também é algo que absorve o sabor Ou simplesmente uma downstain de madeira, enfim É algo que dá para ser feito Basta aí só um pouquinho de empenho E que, realmente, essa dica, sem dúvidas Muda totalmente a sua sessão Porque você vai fumar o roche com a essência O roche já vai estar com o sabor da essência impregnada O narguilha vai estar com o sabor da essência Então vai vir muito mais presente aquele sabor no paladar A quarta maneira Não é tão habitual Mas é possível de fazer Eu já fiz curso de vinhos E no curso isso é algo comum Que é, por exemplo, você tomar algo Degustando algo que case com aquilo que você está tomando Ou simplesmente fazer uma degustação de comparativos Que seria, por exemplo, você tomar um espumante de moscatel E comer a uva moscatel Isso traz uma experiência e uma perspectiva Do como aquilo se torna o que você está tomando Mantendo ali a semelhança de sabores Por mais que sejam diferentes E isso é uma degustação bem bacana De se fazer também com o narguilha Como, por exemplo, você pode fumar uma essência de morango pura Morango puro Enquanto você come um morango Então isso traz uma perspectiva diferente No paladar, né? Para você degustar Então eu acho que é muito bacana Já fiz alguns testes Achei bem interessante E acho que seria viável também vocês testarem E depois comentar aí o que vocês acharam Partindo para a última dica Essa daqui é muito fora do comum É muito fora do comum Mas é algo que já foi feito o teste Dá realmente certo Que é o quê? Você pega um roche Você não precisa ter só um narguilha Que você fumar só uma essência Mas você pega um roche De preferência De algum tipo de barro, argila, enfim Porque são roches que eles absorvem mais o sabor E aí você pega, um exemplo Um café Passa uma térmica de café Enche um pote com puro café Sem mais nada Só o café Você pega o seu roche E coloca ele dentro do pote E deixa ele de molho ali Pelo menos um dia, vamos dizer Porque o que acontece? O barro vai absorver o máximo possível Daquele sabor de café E aí depois você monta aquela essência de café Caputino, enfim E fuma Você vai notar que o sabor Ele vai triplicar o gosto Porque ele vai trazer as características Do sabor da essência Com as características do próprio café E aí vai fazer uma mescla aí Bem bacana Pode ter certeza que vai ser Um dos melhores blends Que você já experimentou até hoje E isso, claro Você pode fazer com vários outros tipos de essência Não só café Você pode fazer com suco de melancia Suco de laranja Suco de limão Você pode fazer com Uma salada de frutas Você pode Vai da sua criatividade Então Isso é algo que realmente Eu gostaria que vocês testassem E depois me falassem O que vocês acharam E a sexta dica que eu disse Que era o modo Illuminati Que é assim É só pra quem é muito 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 Hardcore Aquele cara que Raiz Muito Muito raiz Que é Ter um narguilho De madeira Só pra fumar uma essência Vamos colocar de novo O exemplo do café Ter um roche Que você só fuma café Deixar esse roche de molho No café Enquanto você faz um overpack De café E degusta Tomando um café Com café no vaso Isso aí vai ser Meu Sério Eu ainda não fiz esse teste Real Eu tenho um narguilho aqui Meu Que é só de café Eu não tenho fumado nele Porque a Downstain Nas mudanças que eu fiz Acabou se perdendo Mas eu vou conseguir Arrumar outro Pra colocar nele E eu vou fazer questão De trazer um vídeo Pra vocês Com alguém participando Pra pessoa virar e falar Eu vou montar Um só com a essência E outro nesse naipe Pra pessoa falar Pra vocês O que que achou Fechou? Então Se gostou Tá ligado né Deixa aquele like Se inscreve Enfim Faz o que tu quiser Porque você é sempre Muito, muito bem-vindo Ao mundo do narguilho Vamos que vamos Família Dunia Tá ligado